Música Soldado, e também tem mais um evento de sensibilização no combate ao consumo de drogas, que é uma caminhada. Exatamente. No dia, na quinta-feira, iremos realizar às 15h30, na área central da cidade, uma caminhada pela vida, com o tema Família, Escola e Polícia Juntos na Luta contra as Drogas. A gente está esperando um grande público para essa caminhada, eu acho que é uma luta de todos, não só da polícia, é uma luta social. Hoje a droga é um problema social, ela afeta todos, direta ou indiretamente. Então, eu acho que quando a gente tem uma caminhada dessa, tem uma conscientização, é muito importante o cidadão estar lá, assumir o seu papel como cidadão e brigar junto com a gente, porque a gente precisa do apoio social, senão a gente não consegue vencer não, porque a droga está aí. É verdade, é verdade. A droga está infiltrada em todos os meios da sociedade, né, soldado? Com certeza.